O outro colete que é o barra mané O brega funk vai dominar o mundo Ele vem num beat, melhor que ele não existe Vem pra cá mãezinha, vai começar a festa Vou fuder gostoso no meio da tua xereca Hoje eu tô nojo e nós não tá valendo nada Nós vem de lusa mesmo e o que vale é a pintada Fica aqui, fica aqui, seta, seta, seta Na minha piraca que ela sente a potência Quica, 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 seta, seta Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Tem algo amoroso, eu e ele é minha xereca Pode ela, bota nela, vai socar nela, vai chica ela Engroça a mão na parede, deixa o bonde penetrar Pode ela, bota nela, vai socar nela, vai chica ela Pode ela, bota nela, vai socar nela, vai chica ela LV no beat, só lança a braba Vem pra cá mãezinha, vai começar a festa Vou fuder gostoso no meio da tua xereca Hoje eu tô nojo e nós não tá valendo nada Nós vem de lusa mesmo e o que vale é a pintada Quica, 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 seta, seta, seta Na minha piraca que ela sente a potência Quica, 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 seta, seta, seta Vai ficar de quatro que vai começar a sequência Tem algo amoroso, eu e ele é minha xereca Tem algo amoroso, eu e ele é minha xereca Pode ela, bota nela, vai socar nela, vai chica ela Pode ela, bota nela, vai socar nela, vai chica ela Vem com sabão na parede, deixa o bonde penetrar Vem com sabão na parede, deixa o bonde penetrar Pode ela, bota nela, vai socar nela, vai chica ela Ela vem no beat, só lança a braba Bota nela, bota nela, bota nela